Fala galera, eu sou Chico Falentro, dessa vez para um vídeo com vocês muito divertido de encontre o botão junto com o meu amigo Gui. Oi Gui. Ai, 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 ai. Quem que é isso? Oi, Nitro. Eu sou a Queen Elza. A Queen Elza? É. Calma, calma. E cadê o Gui? Que eu chamei pra vir hoje. Conheço não. Ué, e quem é essa não é Gui? Parece você, sua irmã. Ai, Versosa. Bate nela, bate nela, bate nela. Eu acho que não Calma Como é que você virou? Ô Gui, tem uma música Tem uma música aqui nesse mapa Sabe qual que é? Eu só vou despenar isso aqui Você despenou mesmo Calma aí, olha só We're dead on Foxy É pra ele uma Foxy Então vamos começar o mapa, Gui Olha só Me cega, me cega Vem cá, Gui O Gui vai despedaçar tudo Eu já fui, já Gui Olha só, Gui A gente tá agora em uma terra de doce Pra gente tentar Pra gente tentar Encontrar o botão, né? E duro que eu não sei onde tá o botão, Gui Vai ter que encontrar comigo Caramba Ô, esse pirulito aqui é enorme Acabou com o pirulito Ó, tem uma casa aqui O que é isso aqui? Calma, tem uma cama Eu quero dormir Ah, não pode dormir Droga Não gostei desse mapa Achei O quê? Devante do baú Certeza? Calma aí Deixa eu tentar Certeza, Gui Eu não tô vendo nada aqui, não Calma Calma Eu vou tentar apertar por aqui Não, eu não tô conseguindo não, Gui Será que tá ali mesmo, Gui? Calma Tem que fazer um parkour aqui Vamos tentar, Gui Eu consigo Ai É, eu acho que não, Gui Ai, eu caí Droga Achei Aonde tá? Aqui Aqui aonde? Aqui, ó Calma, calma Ah, Gui Isso aí é uma pressuripleite, Gui Isso aí não é um botão Ai, meu Deus Ah, dá pra ir se ir Não Claro que não Ai, cara Você me derrubou, Gui Ai, dá pra ir pra ir Ai Não Pra ir não dá pra ir, não Eu acho que dá pra ir pra aqui Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Descobri, Gui Tá aqui, Gui Vem cá Agora a gente tá em um campo Esqueta o bubu, esqueta o bubu Vem cá Tá bom, tá bom, tá bom Ai, rapaz Tá muito frio mesmo Oi, você tem até uma pessoa de peixe Oi Você queimou o seu bubu, Gui Calma, ô Ok Tirar minha fox aqui Eu vou desvirar a fox Olha, aqui tem uma cama Ô, pelo visto é a lei aqui ter cama Ô, vamos subir uma água aqui Calma Eu acho que eu encontrei o botão já Já? É, tem um botão aqui Cadê? Ah Ué Era mesmo Nossa, era Pirata Meu Deus do céu, eu não gostei desse mapa Vem cá, Nito, vem cá Eu vou ver a pirata Finalmente Agora a gente é pirata, Gui Ô, caramba Ô, na real Eu gosto muito de pirata É a vista Vai lá Eu gosto de tudo Tipo, ter a ver com pirata Eu acho muito legal, Gui Caramba Aqui, ó Ô, rapaz Ah, não, calma Eu vou ser o capitão Vem cá, Gui Sobe aqui, sobe aqui Eu vou ser o capitão do navio Ah, batata à vista Vamos lá, Gui Vamos lá, soldado Vamos ver, vai, vai Vai, é Não, como é que não é soldado Pera, soldado é Marinha Marujo É Marujo Ô, Marujo Dirija o Timão Rapaz, vamos lá Eu tô tentando Como é que você vai encontrar O botão aqui Ô, Gui Tem uns baús aqui embaixo Que eu vi agora Será que é o tesouro perdido? Não, não tem nada aqui, não Deixa eu ver Deixa eu ver do outro lado Se tem alguma coisa Aqui não tem Aqui também não tem Aqui também não tem Ah, droga Não tá aqui Tem vários baús aqui Calma, Gui Tem um botão aqui Já? Eu não sei Na verdade, tipo assim Não é que encontrei o botão Mas encontrei Tipo, isso não é que Aí você pergunta pra mim O que eu vou fazer com isso, Nitro Eu não faço minha ideia Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Será que é pra colocar? Pera, pera, Gui, pera Eu acho que aqui é pra colocar O tesouro perdido, Gui Está preparado? Vem pra colocar Pou Funcionou, tá vendo? Sou inteligente Caramba O Duro aqui é mesmo, Gui Agora a gente tá, tipo Em um lugar de pesca, né? Fishing O Duro aqui vai ser complicado, Gui Vamos dar uma olhada no cenário Antes da gente tentar procurar tudo Porque Antes de você ser O procurador Você tem que Observar o mapa Olha só, Gui A gente tem umas folhas por aqui Temos uma árvore Temos uma fornalha Baú aqui Deixa eu ver o que tem no baú Quanto você tá indo, Gui? Tô morrendo Eu tô vendo, né? Você tá morrendo Você não tá Ah, me ajudou muito, Gui Não pode morrer nesse mapa Ahn Hum O que a gente pode fazer por aqui? Aqui não Ah, dá pra subir esse negócio, Gui Boa, boa, boa Aqui não tá o botão, não Ahn Como assim? Achei Achou mesmo? Pera Ai Onde tá aqui? Tá aí embaixo? Não Ué O burro tá Tem muito burro Eu achei que tava aqui Não sei Você viu pra cá? Como é que eu vou saber? Cadê? Tem muito burrinho Deixa que eu aperto Deixa que eu aperto Deixa que eu aperto Fala onde tá Aqui Ahn Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Deixa que eu aperto, que eu aperto Calma aí Ui Cheguei Agora a gente tá na plantação, Gui Eu tenho cachorro Ah, não tenho Que cachorro, Gui? Eu tenho um ovo Tá com sua cara Ah, o Gui, eu acho que é da galinha Calma Não tem galinha aqui Catorro bota o ovo Oh, tem uma ovelha aqui voando Na Harry Potter Ali, olha ali em cima Acho que ela viu o Gui e achou Ai, não, ele vai me comer Mas faz você, né? Gordo Oh, tá me chamando de gordo? É, faz sentido Ué, você libertou ela, Gui? Calma Ah, tem galinha aqui, assim Cadê aqui? Oi Oi, galinha Ahn Deixa É, tem um ovelha aqui, rapaz Ô, tá cheio de cachorro, ok Caramba Aqui parece que tá um pouquinho mais difícil, né, Gui? Estranho Ah, não diga, né? Porque ele tá na maior fase Já sei Onde, onde, onde? Calma, Gui, calma Achei Aonde tá? Calma Não, mas onde que tá? Oi Oi Como é que subiu aí? Pera, tô chegando Ah, tá aqui em cima Pronto, pertei Agora a gente tá no Ártico Bonito, irmão Caramba Tem um ursão polarzão aqui Lindo Ô, ele é muito fofinho, Gui, olha Ah Deixa eu ver Aqui, olha a carinha dele Que bonito que ele é Amar Amassar Amassar ele? Como assim, Gui? Tá doido Tem que dar um abraço nele, rapaz Ah, ó o rabinho dele, Gui, que bonitinho Vem cá Peraí, tem uma coisinha aqui Oi Vem cá Aqui, ó Tem o rabinho dele aqui Olha que bonitinho aqui Atrás dele, olha Hahaha Ó, ele vai ficar bravo com você, Gui, ó Não gostou não, hein, rapaz Ah, é, 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 é Não, não Neto Neto É, você Você que tentou enfrentar ele Ele tentou não dar patada em você Ele Rapaz, não mexe comigo não Que eu sou o urso brabo, meu filho O urso brabo Eita, nós Cuidado que ele é muito forte, Gui Tem que tomar cuidado Onde está? Não sei, Gui Vamos tentar perguntar pro senhor urso Vem cá, Gui Deixa eu falar com ele aqui, ó Ô, senhor urso Senhor urso? Será que ele não quer falar comigo? Calma Senhor urso O Gui, acho que ele não quer falar comigo hoje, não Ou será que o urso não fala? O que ele quer falar com você? Ah Tá bom, então Você tá falando? Senhor urso Vamos pra casa Você sabe onde está o botão? Eu acho que ele também não sabe, Gui Não tá respondendo? Eu sei Você sabe? Sei Calma, calma Deixa eu ir até aí Pera, pera Ai, ai Não É algum lugar do mapa Ah Obrigado, Gui Obrigado Obrigado pela ajuda, Gui Você ajudou muito Muito, muito mesmo Ai, Gui Esse botão parece que tá muito difícil de encontrar Fala na risada Você encontrou? Já há muito tempo Gui A gente tá na lua, Gui The Moon Olha só que legal Engraçado Que tipo, tem Meio que Um meteoro aí, Gui Será que caiu esse meteoro na lua? Não Por que ter caído na cabeça? Por que ter caído na cabeça, Gui? Seria legal Imagina Calma, não tem como entrar aqui dentro Pera aí Ah, não Aqui é só pra Pra começar a fase Pera Deixa eu pensar Ai, tem Ai, tem queijo aqui Come Eu tinha certeza Aqui tá falando aqui Tipo, isso aqui é queijo da lua Eu sabia que na lua tinha queijo Esse queijo não parece muito bom, não, rapaz Eu também não tô encontrando, não Gui, sabia que na lua Não tem som, tá ligado? Sabia disso? Não tem som? É, porque lá na Aqui Tipo, na Então, exatamente, sabia? Que tipo, se você ligar um rádio no espaço Assim, tipo, não tem como você ouvir ele, sabia? Eu pesquisei isso ontem, rapaz Eu tava vendo isso aí na escola Que não existe como fazer isso É porque É, não tem como Porque aqui na lua Não tem matéria essas coisas, tá ligado? É assim Deixa eu ver O duro que eu não tô encontrando nada, Gui Isso aqui tá difícil, hein, Gui? Ó, você tá preso? Eu também tô preso aqui na T, Gui? Tá muito complicado isso daqui Ai Aqui não tá Aqui também não tá Ah, eu tava pensando que tava no foguete Mas eu não tô encontrando nada no foguete Tem eu Calma, Gui, calma A gente tem que ter paciência Que a paciência Eu não tenho, não Que a paciência prevalece Pera aí Eu achei que tava por aqui Não tá aqui Deixa eu dar uma olhada aqui em cima do foguete Cara, deixa eu clicar F5 Aqui, ó Clica F5 E vira a cabeça pra baixo Pra tentar ver se tá por aqui Calma Aqui também não tá E aqui Não tem nada não Hum Estranho Esse daqui realmente tá muito complicado Ai, eu caí de novo ali Oi Você encontrou aqui? Não Peguei fogo mesmo Ah, tá bom então Ah, eu Ó Ainda acho que tá dentro do foguete Vamos dar uma olhada por aqui Não Não tá dentro do foguete É, é, é Eu, parece que eu me enganei A gente tá preso no espaço Só o... É, eu tô vendo que a gente tá preso Achei, nitro Cadê, cadê? Deixa eu ver Mostra, mostra Ali, ó Calma Onde? Tem alguma coisa ali Então, eu também olhei aquilo Só que pelo visto Que não é ali não Porque eu não tô vendo nada ali, entendeu? F5 vão ali em cima Então, eu tô vendo isso também Não, daqui dá pra ver alguma coisa Não tem nada ali Esse que é engraçado É Hum Eu ainda tô suspeitando Que tá aqui no meteoro ainda Só que como a gente vai fazer isso Pra pegar isso aí, eu não sei Abre o núcleo dele Ah, ah Isso é impossível Não tem como abrir o núcleo do meteoro Com as mãos, principalmente, né? Pelo menos uma picaretona Assim Ultra, mega, poderosa Aham Aqui também não tá Caramba, Gui Vou dormir, tchau É Eu também tô no fim de dormir mais Aqui, a gente tem que encontrar Não pode ficar muito tempo na lua A gente tá sem capacete também E caça-pete E agora? Você pensou nisso? Caça-pete Ué E como é que a gente tá respirando na lua? Você pensou nisso? Ah, tá Pronto Ah, agora eu tô respirando Ah, você virou uma Ah, virou a Foxy? Beleza, eu vou virar a Foxy também What is the Foxy? Pronto Virei uma Foxy agora Hum Ah Ah E agora? O botão, será que é É do que, Gui? Será que ele é de madeira? Será que ele é de pedra? De lua De lua? Não tem como o botão ser de lua, Gui É impossível Ô, Nico, eu tô gostando desse mapa aqui, não Ah Ah, do resto eu tava gostando Porque tava fácil Mas agora tá difícil, Gui Calma Também Agora ficou nível hardcore Calma Deixa eu vir por aqui Ah 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 Ó Aqui não tem nada, parece, Gui Hum Calma, deixa eu ver uma coisa Deixa eu tentar desaproximar ao máximo a câmera E dar uma olhada aqui Tá, aqui também não Aqui não tem nada E aqui também não tem nada Ai Meu Deus do céu, Gui Esse daqui Tô vendo que tá sendo É possível Calma Hum Onde será que tá A graça do que Aqui no queijo não tá Aqui no chão, pelo visto, não tá Aqui só se tiver no fogo Mas, não, não tá no fogo Beleza Que bom, né Senão a gente já tá muito ruim Muito, muito mal Calma Calma Será que aqui tem alguma coisa Não, aqui também não tem nada E eu achei que o Gui tinha encontrado alguma coisa, Gui Não, tô procurando no fogo Hum É verdade, porque o fogo pode ser que tenha, né Aqui também não tem Calma Hum Será que tá embaixo do foguete? A gente não sabe Pera aí, deixa eu ver por aqui Ver por aqui Não Aqui também não tá Caramba, tá complicado Vamos fazer assim, gente Olha só Na hora que a gente encontrar o botão A gente volta aqui pra vocês, beleza? Então, gente Olha só Parece que a gente encontrou o botão E caramba Como a gente não viu esse botão, Gui? Quer dizer Tô cansada Como é a nossa aula mesmo? Tô cansada Ah Cansada? Cadê o Gui? Oi Ué Ô Gui, tinha uma menina aqui agora há pouco, Gui Cadê? Onde tá? Cadê? 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 Eu não sei Ó, tá querendo pra você a menininha, Gui? Pra criar ela Ô, louco, Gui, olha Ali deixei o botão Então, é isso que eu ia falar o pessoal agora Tem o botão aqui Ô, Gui, fora a sua crunch Você quer essa menininha ainda, Gui? Oxi Olha, Gui Aqui dentro da pirâmide tem um monte de diamante É tudo meu Não gosto de diamante Eu tiro o... O que que você vai fazer? Carvão Carvão Você é meio estranho, Gui, mas tudo bem Olha só O Duro agora vai se encontrar um botão nesse lugar aqui Pera, aqui não é... Aqui também não tem Será que é aqui dentro da pirâmide? Pode ser que sim Passa aqui, Gui, quem sabe? Eu sei Você sabe por quê? Ô, eu tô suspeitando essa árvore também, Gui Fala pra você que eu também tô pensando aqui aí, hein? Será que é aí mesmo? Ela sobe Ô, Nis, onde você entrou na pirâmide? Aqui, aí, ué Tem uma escada Tem um negócio pra entrar aí, rapaz Ai Ô, eu não tô conseguindo subir na árvore Eu sou tão ruim no parkour assim Calma Ô, Gui, como é que você fez pra subir na árvore? Com a mão Ah, não, pega aqui Ah, pronto, consegui Ah, tá Deixa eu dar uma olhadinha Ah, pode tirar meu capacete de foco Aqui já Hum Ô, Gui, eu acho Só acho que não é pra você pular aí, Gui Só um pouco Aqui não é Aqui também não é Ah, meu Deus Eu tô chutando que é dentro da pirâmide ainda, Gui E você? Eu tô chutando no gol Aham Oi, essa pessoa de plate Será que tem alguma coisa a ver? Ô, Gui, faz, Gui, vem cá O quê? Entra aqui dentro Entra aqui dentro Ó, pula nessa pessoa Eu vou pular nessa aqui Você pula na outra Não, não fez nada Hum Eu achei que ia fazer alguma coisa Calma, eu tenho alguma coisa pra tacar aqui Deixa eu ver se funciona Não, ela não funciona, não É Taca em todas Ah, eu já Então, eu já tentei fazer isso Só que não tem Não Não funfa Também não faz sentido Porque a gente não era pra ter essas coisas aqui Eu acabei coletando no chão Ah Mas, caramba Esse daqui Também parece que tá difícil, Gui A gente não vai encontrar tão fácil, não Outro tio bem na nossa cara A gente não viu ainda Calma Deixa eu ver Olha a minha cara Deixa eu ver se ela tá na sua cara Ah, você tá com a sua máscara, né, Gui Ô, mas dá pra você tirar a sua máscara agora, né, Gui Tira a sua máscara Aqui, ó Deixa eu ver Não, pera Ela no skin Ai, coloca de volta Coloca de volta Ai Coloca de volta, por favor Não teve o grau Ai, tá bonito, Gui Hum, ha, ha, ha Muito engraçado, Nito Ué, por que, ué Eu tô falando sério Calma Tem grau Hum Difícil Você tá fazendo totô? Não Eu tô fazendo cocô Eu tô pensando Minha cabeça tá, tipo Tá trabalhando Ela tá Opa, meu Deus do céu Ele tá pensando Não Não É Calma 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 Deixa eu ver Aqui também Caramba Esse daqui eu não tô encontrando Mas nem lascando Eu achava que ia ser um agua enigma Sabe por quê, Gui? Por causa que a gente tá meio que Na pirâmide, tá ligado? Eu não acredito Gui Gui Tá embaixo desse negócio aqui, Gui Aqui, apertei Aê Ah, tem foguete aqui Pega Você quer pegar tudo, Gui? Beleza, vou pegar tudo aqui, Gui Caramba A gente conseguiu passar o mapa, Gui Calma, calma Que é back to start Acho que a gente voltou no começo Ai, meu Deus do céu, Gui A gente conseguiu A gente passou O mapa inteiro Caramba Ô, na real Eu acho que o mais legal foi a Terra Doce Que e você? O que você acha? Eu gostei do pirata Ô, eu gostei do pirata e da Terra Doce Porque a Terra Doce, pelo amor de Deus Eu gostei muito Eu achei muito divertido Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu bem Já no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui